Hoje eu tô perversa, eu tô marieta severa em outro lado do paralelo, eu vou acabar com essa grife de Alejandro, eu vou destruir tudo, eu vou destruir tudo, para 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 tudo, nós vamos ser presas, você que vai ser presa, tá, que me plagiou, copiou todos os meus figurinhos, todos os meus croquis, Tem croquis, você não sabe desenhar nada, você desenha bonequinho de palitinho, nós confiamos tudo isso na internet, é verdade, a gente usou a inteligência artificial, Alejandro, será que a gente vai ser presa, será que a gente tá numa crise criativa de verdade, Maricô, não importa nada disso, nós vamos ser presas, porque nós somos duas bichas anti-ecológicas, nós usamos a fibra proibida, a fibra do pau de burundu, Gente, nunca um pau me deu tanto problema na minha vida, gente, liga pra Bebel e Regineu agora, Bebel, liga pra Bebeto e Regineu agora, manda eles virem pra cá, já liguei, liguei, ninguém me atende, meninos, meninos, eu tenho uma ótima notícia, Cid liberou o dinheiro pra vocês, ah, que ótimo, 27 páginas depois, agora não adianta mais, linda, obrigada, tarde demais, Catarina, obrigada, a gente vai ser presa, se quiser levar comida, pra gente lá na cadeia, né, tomara que a gente fique na mesma cela, sim, vamos se canal, a feminina, se bem que é melhor a gente ficar separada, que a gente pode fazer um networking, né, divulgar a nossa grife, a gente conhecer pessoas novas também, para, gente, eu não tô entendendo nada, como assim ser presa? Porque nós usamos um tecido proibido, nós usamos a fibra de pau de burundu, vocês usaram pau de burundu? Gente, mas todo mundo aqui na cidade sabe que está em extinção, caraca, todo mundo sabe, menos a gente, gente, cadê os modelos de vocês? Eu não sei, João, eu não sei. Gente, a gente acabou de vir na festa do milho, vocês não tem noção do que aconteceu. Eles descobriram tudo, estão vindo prender, gente, agora, agora. Vocês estão diante do segundo e do terceiro lugar do Garoto Sabugo 2023. Isso, bicha! É isso, meu povo! Peraí, peraí, quem foi o segundo e quem foi o terceiro? Foi empate técnico, tá? Foi empate técnico. Eu e o Regineu, a gente vai dividir o prêmio. O Regineu vai ficar com um carro de quinta categoria. Mas dá pro gasto, entendeu? E o Bebeto vai ficar com um milhão que, como eu imaginava, é um milho grande mesmo que eles trouxeram lá de Itu, sem graça. Todo mundo aqui na cidade disse que o prêmio era um milhão de reais. Da fazenda reais, entendeu? Aliás, né, por outro lado, assim, vai dar pra sobrar bastante semente de milho na minha terrinha. Eu acho que eu e o Alejandro, a gente até abre mão do prêmio, né, Alejandro? Já abro mão do prêmio, só não abro mão de você, meu amor. Porque juntas, nós somos maravilhosas. Somos. Eu só não sei o que eu falo, mas eu sei que somos maravilhosas.